Esse profissional foi homenageado em uma sessão solene na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. É muito importante para a advocacia receber essa homenagem, essa sessão especial para o Dio do Advogado, que é dia 11 de agosto, e em reverência à profissão de 20 mil advogados e advogados do Piauí. Fazer justiça é a nossa missão. As políticas públicas, as entidades, o sistema democrático, ele não por si só não leva justiça ao cidadão. E esse instrumento, esse vetor de justiça é a advocacia. Então nós, enquanto advogados, nós temos essa função, essa missão de levar justiça, levar cidadania às pessoas. E essa realmente é a nossa maior virtude e, claro, o nosso maior sonho. Advogados e advogadas de várias gerações participaram da sessão solene. Por muito tempo, a profissão do advogado era conhecida como masculina. Uma realidade que está se transformando. A advocacia ainda é um pouco, predominantemente, patriarcal. Muito ainda rodeada por um cenário que tem a imagem masculina. No entanto, as mulheres têm comprovado isso com a mudança no tocante ao número. Hoje nós temos mais mulheres no cenário nacional advogadas do que homens advogados. Então, sim, o número de mulheres está cada vez mais aumentando neste cenário e cada vez elas estão participando de espaços de gestão dentro da própria UAB. A vice-presidente se diz orgulhosa pela homenagem desta quarta-feira. É muito gratificante, porque exatamente é o ápice de reconhecimento de trabalho, de trabalho da importância da advocacia. A advocacia como um todo, independente de ser praticada, exercida por mulheres ou por homens, mas aquela advocacia que a sociedade respeita, que a sociedade precisa, que a sociedade confia. O dia do advogado é o dia 11 de agosto. Os advogados que participaram da sessão solene fizeram questão de destacar a importância da parceria com o poder legislativo. Esse momento é um momento importante, porque simboliza mãos dadas ao UAB com o poder legislativo. São duas casas que defendem a cidadania, defendem a democracia, são os representantes legítimos do povo. O advogado é essencial, diz a Constituição, porque ninguém vai ao poder judiciário sem ter o advogado. Ninguém consegue reconhecer os direitos se não for para um advogado. E dado ao grande número de advogados que estão no mercado, que estão na sociedade, o que é muito bom, o que é importante, mas nós precisamos regar isso. E essa solenidade, esse enaltecimento pela casa legislativa, isso enrijece nosso sistema, nossa ordem e esse profissional que é tão importante para o Estado social e democrático de direito. Aqui na Assembleia nós temos deputados e estaduais que são advogados e aqui é o encontro da política com o encontro da advocacia, que são duas atividades que são importantíssimas e, por que não dizer, essenciais para a sociedade piauiense. Aqui nós temos assessores jurídicos, inclusive nos gabinetes também, junto à executiva, através das procuradorias. E, claro, o advogado no seu mistério privado, ele, de nosso estado do Piauí, ele leva justiça ao cidadão. Então, através da advocacia, sem dúvida, a sociedade piauiense, ela confia nos advogados e nas advogadas e ela tem, nessa confiança, um estímulo para que ela tenha o fruto dos seus direitos. Ao final da solenidade, os homenageados registraram o momento para a posteridade.